João Emanuel versus Douglas Gonçalves 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 Fica aí, fica aí, ó, essa lançada aqui. Olha essa raspadinha aí, ó. Vai engajar sua espada. Dá esse raspadinha. Faça uma espada lá. Faça uma espada. Vamos tirar esse espada aqui, vai virar aqui, vai virar uma bomba de jogo. Fica aí, fica aí. Olha a injustiça do raio. Fica aí, fica aqui o braço, o postulou ali. Ele não tem. Chegou na verdade ainda. Fica aí, só pesado aí, pô. Fica mais forte, vai virar um braço. Fica aí, só posou. Fica aí, só posou. Fica aí, cara, fica aí, cara. Aí, vai pegar justo, aí vai pegar justo. Fica aí, vai pegar justo. Fica aí, vai pegar justo desse jeito, não vai ficar melhorando. Olha, Johnny, postura aí, meu. Postura aí, você tirar o braço, postura. É, viu, abriu, ó. Meta esse teu joelho direito aí no meio dele, tchau. Sobe o joelho direito. Pronto, então, não. Tá aqui nessa família agora. E aí, o cara, o cara, o cara. Deu um, irmão. Tá aqui nessa família agora. Vamos barco dele. Vem cá. Vamos barco dele. Vem cá, vem cá. A ponta da BSC Pé aqui, João. Vamos, vamos, vamos. Esqueima, esquima, esquima, João. Boa, João. Vai montando o quadril agora. Escrima dentro da coxa já com o ensino. E a animação. Vai, João. Pega aí, João. Viu a gente da coxa, João. Pode subir de nada aí. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos. É aquele coelho da cartona. É aquele coelho da cartona, é aquele coelho da cartona, é aquele coelho da cartona.